Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é que é que é que é que é? Amém. O que é isso? O que é que é que é que é que é? Se inscreva no canal. O que é isso? É isso aí. Obrigado por assistir. O que é isso? É isso aí. E aí 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 E aí